Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como logar uma conta Google na sua TV TCL com Android TV. Essa conta vai ser utilizada para baixar aplicativos na Google Play Store e em aplicativos como YouTube e YouTube Music. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, na tela inicial da sua TV, vá até a guia Configurações. Nesse menu que apareceu, vá até a opção Contas e Login. Aqui em Escolher Tipo de Conta, você vai selecionar a opção Google. Nessa página, selecione a opção Fazer Login. Nessa primeira guia, você vai digitar o e-mail da sua conta Google. Na próxima etapa, você vai digitar a senha da sua conta Google. Digitada a senha, selecione a opção Avançar. E pronto, a conta Google foi logada na TV TCL com Android TV. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.